E aí, começando com o primeiro pilar, que é o pilar de como nós vamos proteger a integridade da conversa, é sempre importante lembrar que o Twitter tem regras, que são as regras do que pode e não pode, comportamentos que podem e não podem ocorrer na plataforma, e mesmo conteúdos nesse sentido que podem ser prejudiciais para a saúde da conversa, nós temos várias regras permanentes e globais que cuidam dessas conversas. Então, nós estamos falando de regras que ajudam a prevenir, por exemplo, o discurso de ódio, ou que ajudam a prevenir manipulação, spam na plataforma. Isso são regras que sempre existiram e que continuam válidas durante todo o processo eleitoral. Mas o que nós estamos lançando de novidade é a política de integridade cívica. Essa política, ela é implementada por um período limitado de tempo, visando primordialmente proteger as conversas sobre o processo eleitoral.